MÚSICA MÚSICA 12ÑO 12ÑO 15ÑOs Aí, assim, eu andava com um grupinho, né? Todo mundo namorava, menos eu. Aí, o que que aconteceu? Aí, a prima dele, o primo, pegou e disse bem assim, Eita, eu vou te apresentar o meu primo, pra poder a gente ir pra uma festa. Aí, quando começou, de início, assim, a gente, ela foi lá, me chamou, vamos lá na casa da minha tia, e a gente foi lá na casa da tia dela. Quando chegou lá, isso, ele foi me buscar. Só que eu entrei dentro do carro, e não conhecia, não dei uma palavra, né? Fiquei muda, calada lá, tímida, com vergonha. Pronto. Quando chegou lá na casa da tia dela, foi quando foram apresentar a gente. Aí, a gente começou a conversar lá na área, depois, papo vai, papo vem. Aí, eu peguei e fiquei calada. Aí, ele disse, aí, fale. Aí, ele disse, não, fale você. Eu disse, não, pra mim, acabou o assunto. Aí, ele disse. Então, vamos nos beijar. Pronto. Aí, na festa que a gente ia, a gente foi. Chegou lá. Rodrigo sabe dançar muito, pra não dizer o contrário. Chegou lá, tem todo mundo dançando, todo mundo dançando, forró lá. E eu lá, o que eu... Eu só tapeando, pra Deus pra cá, Deus pra lá. E depois, eu só beijo. E eu dizia bem assim, meu Deus, esse menino dança, ele só beija, ele só beija. Não aguento mais. Tem coisa melhor. É, formar uma família, ter filhos, fazer você feliz, os nossos filhos, e viajar. Não, agradeço, por Deus ter colocado você em minha vida, que, por tudo que a gente já passou juntos, e não foi fácil. Mas a gente superou tudo. A gente superou tudo. E estamos felizes agora. Porque assim, tudo, tudo que aconteceu, a gente conseguiu tudo em dobro. E assim, demorou um pouquinho, mas... Chegou o grande dia. Graças a Deus. E aí? A gente agradece a todos, pela presença, e Deus abençoe a todos. Guarda o seu sorriso só pra mim, eu te dou o universo em meu olhar, Se sentir na pele um arrepio, São meus dedos te tocando, Pra te contar. Sou fã do seu jeito, Sou fã da sua roupa, Sou fã do seu sorriso, Sou fã do seu sorriso, Estampado em sua boca, Sou fã dos seus olhos, Sou fã sem medida, Sou seu fã número um, E com você, Sou fã da vida. guarda o seu sorriso, Guarda o seu sorriso só pra mim, Eu te dou o universo em meu olhar, Se sentir na pele um arrepio, São meus dedos te tocando, Pra te contar. Sou fã do seu jeito, Sou fã da sua roupa, Sou fã desse sorriso, Estampado em sua boca, Sou fã dos seus olhos, Sou fã sem medida, Sou seu fã número um, E com você, Sou fã da vida. Quero convencer seu coração, Que o meu amor foi feito pra você, Eu quero te dizer, Que esta paixão, Não encontra outra forma pra dizer, Sou fã do seu jeito, Sou fã da sua roupa, Sou fã desse sorriso, Estampado em sua boca, Sou fã dos seus olhos, Sou fã sem medida, Sou seu fã número um, E com você, Sou fã da vida, Sou fã do seu jeito, Sou fã da sua roupa, Sou fã da sua roupa, Sou fã do seu jeito, Sou fã dos seus olhos, Sou fã sem medida, Sou seu fã número um, E com você, Sou fã da vida, Sou seu fã número um Quando me sinto sorte faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos voo pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo o que eu preciso Te vivo Quando me sinto sorte faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos voo pra outro mundo Outra constelação não dá pra explicar Ao ver você chegando qual a sensação O que eu preciso é que eu vá A gente não precisa tá colado pra tá junto Os nossos corpos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Porque aonde quer que eu vá você está em tudo Tudo, tudo, tudo o que eu preciso Oh, 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 oh Abertura 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 Obrigado.